Porque eu pensava que não ia fazer diferença, que não ia mudar, que seria qualquer outra palestra, qualquer coisa, que não mudaria nada. E não, cara, mudou totalmente o meu pensamento, minha vida vai ser outra daqui pra frente. A partir do método TESS foi transformador. Ali eu consegui ver realmente qual era a missão da minha vida, qual o legado que eu queria deixar pra minha vida. Antes de uma grande vitória vai vir uma grande preparação. Se você tá passando por desafios na sua vida, se tá doendo alguma coisa aí, porque você tá sendo preparado. Só que o que acontece é que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Só que se eu tô passando por uma batalha, eu tô passando por uma preparação, é porque tá pra vir uma grande vitória. Então eu preciso estufar o peito, arregaçar as mangas e passar por essa preparação. E não desistir no meio do caminho. Busquei conhecer a pessoa que tanto fazia por outras e eu era o que tava ficando, na verdade. E eu busquei esse conhecimento e encontrei ele. Porque eu precisava entender algumas coisas que eu não entendia. É como se fosse lá na raiz da nossa dor. Aquela dor que às vezes só teu travesseiro conhece, só teu chuveiro conhece. E quando você joga aquilo pra fora, quando você externaliza aquilo, é como se realmente você pegasse com a mão assim e arrancasse, sabe? Assim, jogasse fora e falasse, a partir de hoje eu sou literalmente foda. Deus me deu uma segunda chance e era pra mim não estar aqui. Há três semanas atrás eu tentei suicídio. E hoje eu tenho forças que eu quero lutar, que eu quero vencer e que eu sou foda. Eu já vi pessoas fazendo isso e dá certo, não adianta. Quando você coloca toda a energia que você tem, tipo toda aquela garra que você tem, você vai, não tem quem te segure. Tava bem difícil, mas aqui no TES eu me encontrei. Muito aprendizado, assim. É algo que eu vou levar pra vida inteira. Cada atitude que você tem hoje serão suas consequências no futuro. E aí foi onde eu não queria mais viver. Eu tava no poço, como se fala, né? Tava no poço. Foi nesse dia, nessa semana, que a minha esposa falou, Anderson Luiz vai vir aqui em Paraguai e vamos ir na palestra dele. Fomos na palestra e Anderson me demonstrou que a gente tá aqui pra ser gigante, pra não fazer conta das coisas negativas que o pessoal fala pra nós. E eu descobri graças a esse cara aí. Ele me salvou a minha vida, amiga. Eu não quero mais ficar prostrada diante de nada, diante de ninguém. O teste te ensina a viver. Eu sinto aqui dentro de mim que eu sou outra pessoa, entendeu? Eu vou dar meu máximo todo dia. Eu não vou deixar nada me abalar, tá ligado? Você sai daquela estagnação e vai pra um outro nível. Eu não tenho mais depressão. Eu não tenho mais medo de falar no público. Eu não tenho mais depressão. Eu andei 2.500 quilômetros pra estar aqui. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Eu sou o Flunivinho de Cascavel. Flávio de Leste. Flávio de Leste. Sem nada, eu nunca tinha vindo pra cá. Eu não tinha dinheiro pra vir. E eu fiz questão de vir porque eu sabia que ia ser um aprendizado maravilhoso. Eu falei, o primeiro que você tem que vivenciar pra você conseguir explicar. Porque fora, quem tá fora não consegue entender sentes espíritos. Você tem que estar aqui dentro pra sentir o que acontece.